Olá galera, vou fazer um vídeo rapidão aqui para vocês que é um Hyundai Creta sem placa a gente fez a instalação de alguns itens nele sensor de estacionamento esse sensor é integrado com a central multimídia a longarina decorativa lembrando, essa longarina decorativa é colada ela não é parafusada, mas a gente tem a funcional também fizemos a instalação do alarme então ele deu sinal do alarme se eu quiser destravar, vou destravar o alarme ele vai dar um sinal, destravou e fizemos a subida de vidro desse carro então dou 3 toques na chave ele abaixa os 4 vidros se eu trancar o carro, dou um toque ele faz a subida automática dos 4 vidros tanto o alarme quanto a subida de vidro não é cortado nenhum fio, não afeta em nada a garantia do carro nós usamos os mesmos produtos que é utilizado na concessionária beleza? fizemos também a instalação aqui da soleira a gente costuma utilizar essa soleira de aço escovado porque aquela de resina ela com o tempo vai amarelando e essa de aço escovado, além de ela ter uma durabilidade bem maior ela não ocorre esse tipo de coisa tá ok? a central aqui é uma Icon 8.8 lembrando, a gente está com algumas promoções nessa central central 100% plug and play não corta fio, não faz nenhuma adaptação mantém toda a originalidade do carro os comandos de volante, tudo funcionando central Icon 8.8, pessoal ela já tem mais de ano de lançamento no mercado é uma Android 8.1 octa-core com 2GB de RAM, 16GB de memória interna uma central muito, mas muito confiável o índice de retorno dela é de menos de 2% tá? e ela mantém todo o padrão original do carro você não tem nenhuma adaptação não tem que cortar moldura não tem que utilizar uma outra moldura como você usa na D7 tá? e ela mantém a originalidade a gente costuma dizer o seguinte você quer um produto original que mantém um padrão original é a de 8 polegadas se você quiser um negócio para causar bem legal de 10 polegadas e a gente vai estar recebendo em breve a de 9 polegadas tá? vai chegar ela é como se fosse de 10 só que 9 polegadas então ela vai entrar aqui vai manter todo esse contorno prata tudo certinho vai ficar bem legal deve chegar para a gente dentro aqui de uns 20 a 30 dias beleza? central 100% plug and play não corta a fio não faz nenhuma adaptação leitor de MP3 MP4 e DVD rádio AM FM navegador GPS offline bluetooth é onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone se quiser baixar a agenda de telefone você consegue se quiser reproduzir arquivos de áudio você também reproduz normalmente reprodutor de música e vídeo tá? e aqui a gente tem o cardápio de webs então ela vem já com vários aplicativos instalados Netflix a própria Play Store Facebook Google Chrome para navegar na internet ferramenta de pesquisa do Google Google Maps tá? Netflix Aze Spotify Twitter tudo já vem na central pronto para utilização e aqui a gente tem a TV que é uma TV no caso aqui o cliente optou por uma Full HD a gente tem a opção mais em conta que é a TV normal mas a Full HD é a melhor TV que tem no mercado hoje beleza? central aí ó instaladinha a gente tá tomando os devidos cuidados usando máscara álcool em gel isolando os volantes as coisas do carro estamos trabalhando normalmente com horário reduzido das 8h às 16h de segunda a sexta e das 8h ao meio-dia aos sábados com hora marcada galera então se você quiser fazer sua instalação se inscreta Renegade Kicks qualquer carro PCD Fit City a gente tem todas as centrais disponíveis a pronta entrega só agendar seu horário e aí você pode vir que a gente faz a instalação pra você normalmente tá ok? a gente tá fazendo isso pra evitar aglomeração dentro da loja mas estamos trabalhando já sem nenhuma observação beleza? qualquer dúvida é só entrar em contato conosco no nosso WhatsApp 011-947-009562 se quiser vir pessoalmente a nossa loja tá? Rua Zanzibar número 88 tá? não temos vínculo com nenhuma loja do Rio Grande do Sul nem de Santa Catarina tá ok? as condições da compra na loja ou pelo site pra quem é de fora de São Paulo são as mesmas tá? até 12 vezes sem juros a vista tem o desconto tá? no caso de quem é fora de São Paulo o frete é gratuito ao invés da instalação a gente dá o frete quem é de São Paulo se vier na nossa loja a instalação também é gratuita se você não quiser sair da sua casa quiser fazer a instalação domiciliar a gente tem também ela tem um custo pois ela é terceirizada mas a gente tem também a pessoa que vai e faz a instalação na sua casa leva a maquininha de cartão tudo certinho tá ok? garantia de dois anos de fábrica no nosso equipamento a Icon não tem nem o que falar é a melhor central multimídia hoje no mercado já tem outras boas também mas eu acredito que em termos de desempenho confiabilidade garantia tudo a Icon supera aí todas tranquilamente beleza? então tá aí galera instaladinho a central os acessórios do Creta qualquer dúvida é só chamar a gente aí tá bom? valeu obrigado